Galera, antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve para uma pessoa muito legal Que não nesse vídeo, no outro vídeo, que eu não vou postar porque algumas pessoas não quis aparecer Mas essa pessoa quis se inscrever no meu canal, eu gostei muito dela, ela foi muito simpática E um salve pra vocês Oi galera do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui galera, que hoje eu vou começar uma nova série, não é série de filme, tá galera? É uma série de jogos que eu agora irei estar jogando o Avak in Life Sim galera, e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu crio o meu rosto Eu espero que vocês gostem, se inscreva-se no canal, deixe bastante like no vídeo E gente, eu vou estar deixando esse aqui ó É, quer dizer, calma aí Eu vou censurar essa parte Mas, o meu usuário... Gente, eu esqueci a senha da minha segunda conta Então, vocês podem estar utilizando esse código dessa conta mesmo Tá galera? Eu vou deixar aí na tela Tá pra vocês, porque a outra eu não sei a senha, tá? E foi isso que aconteceu, eu não estou sabendo Eu vou criar outra... Eu vou criar outra conta de gravação Essa aí vai ser pra amigos agora Tá galera? Eu vou fazer de amigos e gravações Tá bom galera? Essa aí vai ser pra amigos e gravações também Tudo bem galera? Galera, podem me chamar nessa conta que eu vou aceitar Porque eu esqueci a senha da outra Mas, tudo bem Vamos lá continuar o vídeo O meu usuário galera É esse daqui Eu vou mostrar pra vocês agora Ah não, não dá pra ver Mas, galera, eu vou estar mostrando aí pra vocês Eu vou deixar aí no lado da tela Por aí, ó Por aí, nos lados O código dessa conta aqui galera Porque essa conta aqui é a minha conta original Tá gente? Essa aqui... Não... Essa conta aqui que eu estou gravando agora É a minha conta de gravação Essa aqui já é pra me conversar com vocês Jogar e etc, entendeu? Então, vamos lá Eu vou ajeitar aqui primeiro meu perfil Né? Eu vou colocar aqui Youtuber Colar transferência Youtuber aqui Pronto Aí aqui Feliz Música pop Filmes Comédia A mesma biografia A mesma biografia que tá aqui Tá no outro Cadê? Qual mesmo moda? Moderno Eu me lembro de ser moderno mesmo Ah, que moda Passatempo É lá no final Vlog Vlog Estatica Outro Depois eu tiro a foto também Tá galera? Então vamos lá Eu vou procurar a minha outra conta Né? Que já tá aqui inclusive E vou pegar todos os itens que eu tô utilizando aqui Tipo, esse contorno Esse contorno Essa barba Tudo galera Pra mim não esquecer de nada Só que eu não sei qual é a cor que ele tá usando Calma aí Não dá pra ver direito gente Mas eu acho que eu sei Tá galera? Eu vou tá comprando aqui as coisas Tá? Eu vou dizendo pra vocês Vai tá aparecendo aí na tela Ó Como vocês podem ver aqui embaixo Ó Aqui Barba moderna Tá? O nome É barba moderna A boca É a boca simples Que tem aí já no seu jogo Aí Esse aqui Pintura facial Implacável Como um leopardo Que jane Tá galera? Eu utilizo esse aqui também E também galera Essa sobrancelha Que também já vem no jogo Então vamos lá galera Vamos lá agora Vamos lá Já tá aparecendo aqui com tudo Mas não é Gente, a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá gerando a pilha e tão demorou Vem que és a boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala Que delícia E hoje eu tô de boa Tô na brisa E nada me abala Que delícia Que esse meu canto E aí E aí Sim Certo Certo Cody Na tela, o código, meu código de amizade, tá, galera? Da minha segunda conta, ela é oficial, tá, gente? Se vocês verem essas duas aqui, ó, ó, Vlog Everton aqui, enfeitadinho, bonitinho assim, ó, tá vendo? É o meu, galera, eu espero que ninguém me copie, que eu tenho certeza que não vai copiar, porque eu não sou youtuber peba também, né? Mas também eu não sou aqueles youtubers que sabem jogar mesmo, sabe? Aí eu vou colocar o mesmo look, tudinho, tá, galera? Os dois vai ficar do mesmo jeito. Tem vez que eu vou gravar vídeo aqui, aí se eu não tiver com esse jeito, não tem problema, gente. Me mandem no solicitação, mesmo assim que eu vou aceitar, tá, galera? Na minha segunda conta, né? Essa conta eu não vou aceitar, tá, galera? Só vou aceitar a minha família, que é tipo a minha irmã, é... Meu primo, tá aí, a minha irmã, meu primo, e assim, entendeu, galera? Então, é isso, galera, vou tá pondo essa... Ai, gente, eu gostei dessa tatuagem aqui do lado, hein? Vou comprar essa aqui, ó, depois. Uma tatuagem bem... Bem tatuagem mesmo. Cadê essa aqui? Gostei dessa, hein? E olha que tá barata, 200 só. Tem essa aqui também, do peixinho. Comprei os dois. Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostados. Se inscrevam-se no canal, deixem bastante like no vídeo. Eu quase ia esquecendo aqui, ó. E hoje mesmo eu já vou tá gravando outro vídeo. Tá, galera? Outro vídeo aqui, zoando no avar aqui. Tá, galera? Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam-se no canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês deixam aí embaixo nos comentários. Que assim eu trago mais, mais vezes pra vocês, tá bom? Ai, eu não vejo a hora de... E aí... O que é isso?